Começando agora a live com o segundo ano de matemática. E agora o link para que eles entrem na aula. Júlia, Rafael e Isabela estão entrando agora. Júlia, Rafael e Isabela, sejam bem-vindos. Isabela entrando agora também. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, professor. Bom dia. Essa aí da... Como chama o nome dela? Da Gabriela foi top, né? Já tinha um crédito no ensino médio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Google dando uma provadinha agora. Uma pequena paciente nessa manhã de quarta-feira. Gabriel, Luiz e Camille vai entrar agora também. Maria Clara, Luiz e Camille, Bruno também vai entrar agora. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. 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 Obrigado. Bom dia. Bom dia. Olá, vamos começar a aula? Fernando, tem alguma dúvida? Rapidão. Vai lá. Se não me engano, tem uma aula na quinta e na sexta, não tenho certeza. Mas, enfim, qual vai ser a live da apresentação do trabalho dos autores? Sexta-feira. Sexta? Sexta é live de literatura. Ah, beleza, então. Obrigada. Ah, vai, eu te agradeço. E amanhã é a produção de texto. Não precisa entregar na... Putz, como fala? Na plataforma, né? Eu mandei entregar? Acho que não, né? Não, por isso que nem tá lá. Não tá nem... Nem tá a respeito do trabalho na plataforma. É só uma aula invertida mesmo que a gente vai ter, de apresentação. Sem entregar nada. Mas se você quiser entregar, eu já faço uma atividade agora. Não. Ó, tá. É que, na verdade, a gente vai... Não, mas tá... Não, tá bom, tá bom. Não precisa. Ô, professor, mas é uma dúvida aqui. Você disse que, tipo, se quisesse passar alguma coisa, podia... Claro. Por exemplo, sei lá, um vídeo... Perfeito. Não sei. Mas não pode ser um vídeo tão extenso, né? Por exemplo, de 40 minutos. Não, é só uma pergunta. Ah, não. Tranquilo. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Tem gente que faz até slide pra mim. Ontem mesmo... Ontem não. Segunda-feira, uma aluna foi explicar pra mim. Ela fez slide. Tudo bonito. Foi fantástico. Calma só um pouquinho. Pegando aqui. Pessoal, aula de gramática agora. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? O professor está mutado. É porque eu estava falando, estou ouvindo aqui o áudio do amigo, não entendi. Acontece, acontece. Não entendi. Vamos lá. Bom, só para lembrar vocês que semana que vem, hora dessa, vocês estarão fazendo uma provinha muito linda, maravilhosa, sobre o capítulo, o módulo de adverbos, palavras relacionais e interjeições. Deixa eu até ver aqui. Já está tudo descrito lá na agenda, como eu dei para vocês lá. Nem precisaria ouvir nada, porque aqui é segundo ano, todo mundo é responsável. Já deve saber que semana que vem tem prova. Falei há uma semana atrás. Mas, para aqueles perdidos, tem que fechar aí o módulo 7, prova semana que vem. Professor, qual capítulo? Todos. Pode estudar todos os capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Tá bom? Então, por favor, se ajeitem aí. Para a aula de hoje, quero que, por favor, peguem aí a introdução à sintaxe. Peguem o livro interativo, módulo... O livro interativo mesmo, professor? Ou o do aluno? O livro físico, o livro interativo é para mim. Módulo 8. Módulo 8, tá, gente? Vamos lá? Quisi para vocês fazerem uma leitura a respeito aí de frase, oração... Ô, professor, o Leandro pediu para você liberar ele. Deixa eu ver. Ah, tem dúvida que eu não espero. Não aparece para mim. Leandro e ele. Tem como você ativar para fazer som quando eu tiver gente na sala de espera, professor? Sério? Ah, eu quero isso aí. Onde que vai? Vai em configurações, né? É na configuração de sala de reunião. Deve aparecer um monte... Não, é nas três bolinhas ali, mais. Aí você clica na configuração de sala de reunião. Então, nas três bolinhas só aparece para usar a gravação e interromper a gravação. Então, você tem que entrar na configuração de reunião aí. Não sei onde deve estar, não sei, mas... Uuuh, que lindo. Calma, Luísa. Daí você entra na configuração e daí vai estar um monte de opção. Aí para ativar o som... Isabela, não vai ter uma chamada hoje? Ué? Não sei. Calma aí. Pelo amor de Deus. Vamos desviar, calma. Só um momento. Vamos desviar, calma. Professor, qual é a página da apostila, por favor? Página 3. 3. Segura a apostila. Sim. Página 3. Tinha deixado lá para vocês fazerem a leitura, né? A respeito desses elementos que vão aparecer aí a partir de agora. Até porque iremos começar a estudar nessa unidade a respeito de frases, comunidade e sentido, tá? Como que vocês devem reconhecer aí frase nominal, oração, período simples, período composto. Então, é um conteúdo que eu gosto muito. Mais do que morfologia. Acho que toda pessoa que gosta de gramática gosta mais dessa parte de cisato. Quer dizer, eu não gosto. Mas vamos lá. Frase. O que é uma frase? O que vocês... Durante a leitura lá, o que vocês viram? O que é uma frase mesmo, segundo ano? Ah, calma aí. Ah, a Isabela mandou fazer... Perguntou sobre a chamada. Luíde, está presente? Obrigado. Sim, sim, sim. Matheus Augusto está presente? Claro, Augusto e Matheus aqui. Gabriel está presente? Está presente. Thaís está presente? Thaís? Deixa eu ver se ela não quer entrar aqui. Bruno pediu para liberar ele. Thaís, por favor, está presente? Não? Professor, o Bruno pediu para você liberar ele. Tabei de liberar. Emily Abigail está presente? A Emily sabe que eu vi ela, quer ver? Ela mandou outra. Ela está presente. Ela mandou no chat ali para a gente. Camille está presente? Sim. Gabriela está presente? MM está presente? Júlia está presente? Sim. Leandro está presente? Sim, senhor. Eu estou falando um pouco alto. Eu estou com o fone de ouvido aqui do meu lado. Leandro está presente? Sim, senhor. Beleza. Tiago está presente? Rafael está presente? Estou aqui. Isabela está presente? Maria Clara está presente? Oi, professor. Estou aqui. Tudo bem? Bruno está presente? Agora sim, né, Bruno? Vai lá. Oi, professor. Bom, Bruno está presente aí? Está ou não está? Vou colocar a pauta aqui, quer ver? Eu estou, professor. Ah, tá. Beleza. Segundo ano, vamos lá. A respeito de frase, o que é? Onde vivem? Como nascem? São sequências de palavras que juntas formam um sentido e uma lógica. Sentido com? Sentido com? Completo. Sentido completo. Perfeito. Então, frase é uma palavra ou uma sequência de palavras que apresenta sentido completo. Então, está bem legal, né? Todo mundo sabe formar frases aqui, né? Júlia, forma uma frase a respeito dos anfíbios. Vai, Júlia. Uma frase do que é, professor? Não entendi. A respeito de anfíbios. Anfíbios, professor? É. Sapo. Jacaré. Jacaré não, professor. Jacaré não, professor. Jacaré é réptil, professor. Ah, sabe? Ai, professor, não sei não. E salamando? A salamandra é um filho também? É, né? Sim. E essa? O que é salamanda, professor? Ô, querida. É um bichinho bonitinho. É. É bonitinho mesmo. Nossa, é muito bonitinho. Você já viu a salamandra gigante da China? Procura o axolote também. É mais bonitinho que salamandra. Eita. Bom, vamos lá. Professor, uma frase sobre anfíbio, eu não sei não. O quê? Uma frase... Mas é pra você inventar. É pra você inventar uma frase qualquer. Mas eu preciso saber eu. Mas é qualquer coisa. Sapo, cobras. Pode falar, sei lá, anfíbios são magentos. Pronto, já é uma frase. Gente do céu. Tá bom, Júlia. Tá bom. Cobra não, hein? Era só pra gente... Não, cobra não. A cobra é réptil, né? Sim. Junto com as tartarugas, jacarese. É o quê, hein? É anfíbio. Olha a biologia, tô tranquilo. Bom, vamos lá. Júlia, era só uma pegadinha mesmo, tá bom? Então, frase... Qualquer conjunto de palavras, Uma sequência aí de frases... Aliás, perdão. Conjunto de... É uma palavra, palavra, ou conjunto de palavras, sequência de palavras, que tenham aí um determinado sentido completo. Tá bom? Apresenta sentido completo. E aí, coleguinhas, vocês estudaram lá, viram, durante a leitura, que uma frase pode ter quatro coisinhas. Pode ser... Pode ter quatro características. Uma frase, ela pode ser declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa. É isso mesmo que vocês viram? Vocês viram? É isso aí. E aí, o que chama de frase declarativa, hein? Concordo com você, Bruno. O que é uma frase declarativa? Fala pra mim, segundo plano. Que declara alguma coisa. Ela afirma ou nega algo, é? É, ela afirma ou nega algo. Ó, que chique. E uma interrogativa? Que pergunta alguma coisa. Ah, vá, né? É mesmo, professor? Exclamativa. Caraca, que frase legal! Nossa! Exclamativa. Exprimir emoções. Ela vai exprimir emoções. Ou pensamentos. Pensamentos. Entendeu de passagem. Eu preciso ficar de férias, entrar de férias. Imperativa. Ordens e pedidos. Yes, muito bem. Ordens e pedidos. Ah, vou ficar um momento novamente. Fazendo. Obrigado. 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 Então, existem quatro coisinhas que uma frase pode expressar. Uma frase pode ser declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa, que vocês viram. Aí, existem também as classificações. Tem aí a frase, eu tenho a frase nominal e tenho a frase verbal. Só que frase verbal, eu acho que não vai ter lá no livro de vocês. Não sei se deu pra perceber lá. Qual que é a diferença de frase verbal pra frase nominal, por favor? A nominal não tem verbos, a verbal tem verbos. Perfeito, então esse conteúdo aí tá muito fácil. Frase nominal, ela é composta sem verbos. E a frase verbal é composta por verbos. Frase verbal pode ser chamada também de oração. Frase verbal pode ser classificada como uma oração também. O que é uma oração? O que vocês estudaram lá? E aí, na apostila? O que é uma oração? Fala pra mim. Fala aí pra mim, Bruno, Itabela, que não tá falando nada até agora. Tá quietinho. É isso. Vai lá. O que que é uma oração? Fala pra mim. Oração, o que é? É uma parte de uma frase que contém o verbo. Então, dentro de uma oração, vai ter um verbo. Pode ter um verbo ou pode ter uma locução verbal. E é o que eu tava explicando pro sexto ano agora. É conteúdo do sexto ano que a gente já estudou aqui. Verbo, uma palavrinha. Locução verbal, duas palavrinhas. Tá? Composta de verbo auxiliar, mas verbo principal. Mas que a gente tem a mesma função de um verbo. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Não, professor. Não. Não. Tá bom. Agora, frase nominal, frase que não tem verbo. Frase verbal, frase que tem verbo. E pode ser também chamado, classificado como uma oração. Então, oração é o quê? É a parte de uma frase. Pai nosso que estás no céu. Não. Nada, Nina, não. Pode parar. É a parte de uma frase. Tá? Oração é a parte de uma frase. Que contém um servo ou uma locução verbal. Período. O que é um período? Fala pra mim aí, coleguinha. Deixa eu ver aqui. Camille. Camille. Fala pra mim. O que é um período, Camille? Sei lá. É uma frase que ela é organizada por mais orações. Isso. Frase organizada por mais de uma oração. Isso mesmo. Então, quando tiver uma frasezinha... Aliás, perdão. Quando tiver uma oraçãozinha, ela vai ser chamada de quê? Período? Ela não. E ele vai ser chamado de período... Simples. Período simples. E quando tiver duas ou mais orações... Composto. Período composto. Período composto. Daí vocês estudaram lá no oitavo ano. Quando vocês eram crianças ainda. Tudo bem? Alguma dúvida? Nenhuma, professor. Por enquanto. Graças a Deus. Então, aí... Frase. Lá na página... Não dá pra ver. Na página 4. Aí na página... Na página 3. Frase. Aí na página 4. Já passamos. Tem aí. Frase nominal. Oração. Período. Período composto. Período simples. E aí vai ter lá. Na página... Página 6. Vai pra página 6. Vai tá lá. Análise sintática. Os termos da oração. Por favor. Os termos... E a teoria é fácil. Mas aplicar... Ah, é mais fácil ainda. Você vai ver. É muito fácil. É... Oração subordinada... Oh, querido. Isso aí é muito fácil. É muito fácil. Olha aí. Página 6. Vai ter lá o Matininha Vingarfield. E aí... Eu vou pedir pra vocês... Eu achei que nunca mais revi isso. Ah, pois eu também. Pois se enganou. Porque aí vai até o terceiro ano. Não vai brincando com a língua portuguesa. Vai lá. Agora eu quero que vocês peguem lá na página 7. Por favor. Ó. Tá aparecendo na sua tela. Página 7. Bem aqui nesse quadradinho aqui, ó. Olha que delícia que tá aqui, ó. Que vocês vão rever tudo até o terceiro ano. Olha aí. Surjeito. Surjeito, predicado, termos essenciais. Os termos integrantes. Quais são? Fala pra mim aí, Gabi. 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 Oh, meu Deus. Peraí que vou mandar uma mensagem. Tá me pergunto. Eu tô aqui, mas não tô ouvindo nada. Ah, é? Por quê? Ah, agora eu tô ouvindo. Ah, sim. Ah, tá. Tá bom, Gabi. Vamos lá. Lógico que tô. Tô aqui sentada no sofá ainda. Nem entendo por que que eu saí daqui. Tá bom. Vai lá. Termos essenciais. Eu falei que é sujeito e predicado. Quais são os termos integrantes, Gabi? Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e a gente passiva. Uou! Termos acessórios. Quais são? Adjunto adnominal, adjunto adverbal, adverbial e aposto. Olha aí que lindo. Aposto? Aposto, né, Gabi? Tudo isso... O que é um aposto? O que é um aposto, Rafael? Isso aí é o conteúdo do terceiro ano. Mas a gente viu no oitavo também. Viu no oitavo? É, no oitavo, né? Mas o que é um aposto, senhor Rafael? Tudo isso vai ser revisado até o terceiro ano, tá? É o início de um ciclo a partir de agora. Você vai ter que saber muito bem cada uma dessas coisinhas, desses itens aí, desses elementos que compõem aí uma oração para que vocês saibam também fazer análise sintática. Lembra da professora que mandava fazer análise sintática? Lá no oitavo, nono ano? Aliás, eu comecei a fazer análise sintática no sétimo ano. Então, vocês vão voltar novamente a esse mundo das análises sintáticas a partir de agora, tá? Peraí que eu estou em choque. A gente está no segundo ano, né? É, segundo ano. Ah, não, professor. Você jura que a gente vai voltar a fazer isso? Juro. Juro e vai ter aula invertida. Vocês vão ter que explicar para mim e eu vou achar o máximo. Porque eu sou muito mal. Essa aqui é uma oração subordinada. Ah, isso aí vocês vão ver lá no segundo ano e no terceiro ano. Do objeto direto. Gente, isso aí é muito legal. Isso aí é muito bom. Vamos lá. Quero que vocês grifem para mim, destaquem esse quadradinho aqui que já está destacado. Mas, mesmo assim, pode colocar aí, estudar. Coloca aí, estudar. Vamos lá, vamos lá. Colocou? Matheus Milani, por favor, faça a leitura aqui para mim, ó. Do termo da oração até termos. Vai lá, Matheus. Tá, beleza. Termo da oração é cada componente da oração. Ou seja, é uma palavra ou grupo de palavras que exerce determinada função sintática dentro da oração. Realizar a análise sintática de uma oração equivalente, portanto, a decompô-la. Identificando os seus termos. Os termos essenciais da oração são sujeito e o predicado, fundamentais para a sua construção e presentes em quase todos os casos. Os termos integrantes são aqueles que, embora não sejam obrigatórios, podem interagir com os termos essenciais. Pode integrar os termos essenciais, completando o sentido dos nomes e verbos que os compõem. São eles, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Os termos acessórios são aqueles que especificam ou qualificam certo nome ou verbo de uns outros termos. São eles, o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Deixa eu só voltar aqui a falar novamente a respeito da prova da comanda que vem. Só para falar aí que este não é o conteúdo que vai cair na prova. O conteúdo que vai cair na prova é o conteúdo do módulo anterior. O módulo 6 está bem especificado lá. Então, por favor, não confundam. Por isso que eu pedi para vocês, para a gente iniciar, para a gente fazer a prova hoje, para que aí na semana que vem a gente começasse esse conteúdo de sintaxe. Mas, ok, sem problema nenhum. A gente já iniciou hoje, você tem um determinado tempo para estudar. E aí na semana que vem, na hora dessa, a gente vai estar terminando a prova de gramática. Beleza? Então tá, vocês viram aí que existem muitos e muitos termos sintáticos. Tem aí, para fazer análise sintática, é preciso você saber muito, muito, muito. Como já foi falado por vocês também, vocês já estão acostumados, porque desde o oitavo ano que vocês já estudam esse conteúdo de sujeito, predicado, objeto e complemento nominal, adjunto de nominal, adjunto de verbal, aposto, vocativo, tudo isso já foi estudado por vocês. Então, vai ser uma revisão de tudo que vocês já estudaram. E aí quando chegar lá no terceiro ano, ano que vem, bem nessa fase do ano, bem nessa época do ano, vai começar uma outra revisão dos principais conteúdos que caem nos vestibulares. Mas isso aí é um caso de pensar no ano que vem. Ô professor, é só para perguntar, análise sintática cai em vestibular? Opa! Por que não? E como cai? Não, tô perguntando só porque eu odeio essa matéria. Não só cai, não só cai como despenca. Despenca a cabeça, pum, tudo na sua cabeça. Tudo bem? Vontade de chorar. Ó, que lindo. Ó, vamos... Peguem pra mim lá na página 8. Lá na página 8 a gente vai começar tudo de sujeito. Vai lá, pega pra mim lá. Na página 8. Fechou? Todo mundo tá na página 8. Lá na página 8, por favor. Lá na página 8 vai ter lá... Tá, vai estar pedindo pra você ver o Aikai da Escritura Paranaense, Helena Colódio. Liga pra mim aí, coleguinha... Coleguinha Gabriel. Liga aí o Aikai pra gente. O que é que falou? O que é que falou? Não, não. Faz a leitura do Aikai. Tá me fazendo, por favor. Agora, a leitura do Aikai. Gabriel, a leitura do Aikai. Página 8, Gabriel. Eu já li. Li? Ai, eu acho que eu tava mutada, eu acho. Nas mãos inspiradas nascem antigas palavras, como o novo matiz. Novo matiz. Matiz que significa graduação, gradação ou nuança de cor. Ou seja, mudança de cor. Número 1. Liga pra mim aí, Gabriel. Fazer junto. De que tipo de profissional seriam as mãos mencionadas no poema? Hum, e aí? Que tipo de mão? Mão de quem? Vai lá. E aí, pessoal? Bora lá, segundo ano. Massagista. Não. Não é isso que você tá pensando. Escritor, sei lá. Vai lá. Os artistas. Que tipo de artistas? Os que pintam telas. É. Um escritor. Yes, muito bem. Então aí, no caso, provavelmente seria de um poeta ou de um escritor. Tá, lembrando. Muito bem, Gabriel. Eu passei a resposta pra ele. Yes. Pois é, tá vendo? Fica esperto. Número 2. Faça a leitura pra mim aí, Isabela. Bora, Isabela. Bora, Isabela. Explique o título do poema. Se necessário, procure a palavra alquímia em dicionários ou em psicotéries. Alquímia. Vai lá. E aí? Qual que seria a explicação aí do título do poema? Por favor. Título do poema. Se necessário, procure a palavra alquímia em dicionários ou em psicotéries. Vai lá. Eu acho que ele faz uma referência, tipo, que um poeta, um escritor, ele mexe com as palavras, né? E um cara, como se pode dizer, tipo, alquímico. Acho que nem sei se é assim que fala. Mas um cara que pratica alquimia, ele mexe com mistura de algumas coisas. Tipo, mistura de ervas e de outras coisas. Mistura química. Alquimista, isso. Alquimista. E o poeta, ele mexe com a mistura de palavras, de frases, de rimas e tudo mais. Então, simplificando o que o Matheus falou brilhantemente, o poeta ou o escritor pega uma palavrinha comum, que ninguém dá valor pra ela e transforma palavras comuns em verdadeiros exontos. Essa seria a resposta da número 2. Ô, professor. Pode falar. Eu não escutei o que você falou. Alguém poderia repetir? Alguém que tenha escutado? Tá um pouco baixo mesmo o seu áudio, professor. Tô falando bem baixinho. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Alguém que poderia repetir, por favor, o que eu falei? Matheus. Opa! Vou ler aqui. Desculpa, professor. Os escritores. Bugou. O escritor, ele pega uma palavra comum e transforma em tesouros. Em verdadeiros tesouros. Isso mesmo. Muito bem, Matheus. Parabéns. Esta é a resposta, Júlia. Gabi. Você falou muito bonito, professor. Parabéns. Obrigado. O Ed está digitando. Será que ele quer entrar de novo aqui, gente? Vai. Entendi. Fernando, eu não estou conseguindo falar. Me... Qualquer... Meu áudio... O áudio está ligado, mas não está saindo. Eita! Entendi também. Não sei. Tenta entrar e sair. Vou fazer uma aula, né? Falta um pouquinho de minuto. Só ouve, então, aí. Então fala por aqui, pelo grupo. Tá bom? Manda áudio lá. Se tiver alguma dúvida. Tá bom? Beleza. Número 3. Quantas orações há no poema? Valendo! Vai lá. Quantas orações há no poema? Uma, por favor. Vamos lá. Quantas orações há no poema? Não estou ouvindo. Uma só, eu acho. Quantas? Uma. Perfeito. Uma oração. Muito bem. Perfeito. Justifique sua resposta. Vai lá. Justifique sua resposta. Por que que só tem uma oração? Hein? Tem um verbo? Porque só no segundo verso que tem um verbo que é o nascem. É isso. Muito bem. Parabéns. Isso mesmo. Só tem uma oração porque só tem um verbo. Muito bem. Perfeito. Para terminar, tem aí a número 4 e a número 5. Número 4. O verbo que você identificou na questão anterior se refere a quê? As mãos inspiradas ou as antigas palavras com o novo mante? As antigas palavras. Isso aí. Muito bem. Aí. Olha. Parabéns. Quem falou? Foi a Gabi? Foi. Não. Gabi. Gabi. As antigas palavras com o novo matiz. Tá bem. Número 5. Para terminar, reescreva o Waikai colocando o verbo no singular. Faça apenas as alterações necessárias para que o texto continue coerente. E aí? Nas mãos inspiradas, nasce antigas palavras. Não. Nasce antiga palavra. É, antiga palavra com o novo matiz. Aqui tem uma. Tem uma lá também? Ok. Nasce... Nasce alma. Nasce uma antiga palavra. Uma. Nasce uma antiga palavra com o novo matiz. Aí tá perguntando. O que é possível concluir em relação ao verbo e ao termo que ele se refere, hein? E aí? O nasce está concordando com o que mesmo? Com palavras. O que seriam essas palavras? Nasce. O que que nasce? O que nasce? Palavras. O professor falava com o novo matiz. Palavras ou palavras? Palavras ou palavras? Palavras. Não. No singular, palavras. Nasce e está concordando com palavras. Palavras. Nasce e está concordando com... Palavras. Palavras. Muito bem. Parabéns. Tranquilo. Deixa eu só anotar agora aqui, que vai acabar a minha aula. Quero que vocês façam leitura para a próxima... Aliás, a próxima aula é prova. Quero que vocês façam aí... Falta menos de um minuto. Vou mandar lá no grupo. O que vocês devem fazer. Aliás, vou colocar na agenda, tá? Beleza. Tudo bem? Obrigado, gente. Até mais. Obrigada. Adeus. Tchau, obrigado, professor. Espero que tenha melhorado o áudio aí. Tchau, tchau. Tchau.